Salve família, tamo junto, tamo misturado. Cachorro que tem coceira, queda de pelo, alergia, sensibilidade, não dê isso que eu vou te falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou lhe testar 5 coisas que tu deve evitar a todo custo se o teu cachorro tem muita coceira, tu já fez de tudo e não funciona. Se o teu cachorro tá nesse estado, pode ser que ele tenha alergia, intolerância e alguns alimentos. E nesse vídeo eu vou te falar 5 que você deve evitar a todo custo. Aproveita e dá uma olhadinha, ração liva, a verdade sobre essa ração. Olha porque é muito importante. Já compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho, tem muito vídeo top chegando. Tu já deve tá te perguntando, mas professor, por que que eu devo evitar esses alimentos? Porque eles são considerados alimentos alergênicos, que são muito comum em vários cães darem alergia, intolerância e sensibilidade. Eles estão no topo da lista de alimentos alergênicos. O primeiro deles é a farinha de trigo. Se tu vê na tua ração, no petisco, evite. Hoje muitos cães vão ter problema ao ingerir farinha de trigo. Pra você ter uma ideia, uma farinha de trigo branca, normal, ela vai ter cerca de 80% de amido. E muitos cães são intolerantes ao glúten. Aí você já viu. Se o pet é intolerante ao glúten, come a farinha de trigo, pode ter certeza que o resultado não vai ser nada bom. O segundo é a carne de frango e a carne bovina. Por incrível que pareça, parece até uma piada, já que o cachorro come carne, ele pode ter alergia e intolerância à carne bovina e à carne de frango. E o pior de tudo que nas rações são as que mais terão. Por exemplo, tu pega aquela ração econômica mais barata, ela vai ter com certeza a carne bovina. Ou melhor, farinha de carne e ossos bovina. Tu pega uma ração normal e até boa, o que ela vai ter? Proteína do frango. Então eu fiz esse vídeo aqui de rações sem frango. Dá uma olhadinha porque pode te ajudar também. Nesses casos, o ideal seria procurar uma proteína exótica. Como assim proteína exótica? Aquela proteína que os cachorros não estão comumentemente acostumados a comer. Como peixe, como pato, como viado, como cordeiro. E pra você ter uma ideia, o peixe é uma das proteínas com menor potencial alergênico de todas. E por que essas proteínas como carne bovina, carne de frango, causa tanta alergia? Elas vão ter um alto peso molecular. Outro alimento que comumentemente dá bastante alergia no cachorro é a cenoura. E tu já deve evitar também todo e qualquer alimento que tenha beta-caroteno. Por fim, mas não menos alergênico, é a soja. Evite a todo custo. Por isso que eu sempre digo, o melhor seria tu procurar uma ração grain free, livre de grãos. E tentar uma proteína, digamos, exótica. E o cachorro que tem intolerância, sensibilidade, alergia, o que vai acontecer quando ele come esses alimentos? Ele vai se coçar bastante, ele vai ter queda de pelo. O pelo não fica bonito, a pelagem sente, família. Ele pode ter vômito, diarreia, problemas gastrointestinal, muitos gases. Pode ocasionar até lambedura excessiva nas patas e até infecção no ouvido. Outra pergunta muito comum é, será que o cachorro nasce com isso? Isso, não necessariamente. Ele pode vir a desenvolver ao longo dos anos, em função de uma deficiência do sistema imunológico dele. E quais são as raças mais afetadas, professor? Comumentemente, a gente vê muito pug, bulldog francês, shih tzu e liasa apis. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito por um veterinário através de uma dieta de exclusão. Ali o veterinário vai retirar algum alimento e vai ver se o cão melhorou. Depois vai introduzir, ver que o cão piorou. Depois vai retirar, ver que o cão melhorou. Enfim, ele sabe como fazer. Então o ideal, na verdade, seria tu procurar o médico veterinário pra ele identificar o que o teu cão tem alergia. E daí você vai dar uma saúde, uma qualidade de vida maravilhosa pra ele. Por quê? Não vai mais comprar rações que tenham o que causa alergia nele. E ele vai ficar muito, mas muito melhor. Então esse vídeo eu tenho certeza que te ajudou e fez sentido pra você. Já compartilha, deixa o like, se inscreve, ativa aqui ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.